Aqui dentro também estava tudo podre, um pedaço de chapa que tinha que vinha até aqui, aqui embaixo, para proteger essa entrada de ar. Então eu vou colocar agora um remendo, um pedaço de chapa. Para fazer uma solda completa ali por dentro, e tampar essa entrada, fazer solda aqui onde tudo precisa, nesse triângulo. E pronto, depois fazer, vedar com massa, vedante de chapa própria, depois fazer o fechamento aqui por fora. Já fiz a solda ali por dentro, passei betume para tampar algum furinho que podia haver, e já cortei essa peça para colocar aqui e tampar esse buraco. Agora é fazer a solda. E aí E aí Tá soldado, aqui também tinha uns pontinhos muito pequenos, uns furos e acabei soldando. Depois eu preciso trocar essa parte aqui ainda. Aqui dentro também já fiz algumas soldas, uns pequenos buracos que tinham. aqui no compartimento do motor também tem uns buraquinhos muito pequenininhos. Foi feito com solda de metal, não precisou trocar a chapa. E aí 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 Aqui também havia um buraco, eu ainda estou a soldar, mas era ali atrás. E aí Então, eu tô fazendo o reparo e depois tem que tampar, tirar esse pedaço podre ainda mais que tá aqui até o fundo e colocar uma peça inteira isso aqui. Esse pedaço já tá pronto, falta só passar a rebarbadora. Olha que eu tenho. Isso. Aqui já foi feito o serviço, ficou tudo pra trás. Eu já andei a cortar aqui um bocadinho pra tirar material velho, que foi deixado. Aqui já cortei também. Vou segurar um pedacinho ali pra tirar. Eu preciso fazer a peça, né, o formato aqui, tudo pra tampar esse pedaço aqui. Tá muito mal, muito podre. Já fiz aqui uma limpeza da parte podre que tava. E já preparei essa cantoneira também. E agora eu vou soldar. Soldar ela, pronto, naquela, nesse pedaço aqui. Eu tô preparando pra fazer o encaixe por dentro dessa peça. Então, pra ficar uma peça nova aqui, com essa quina, né, toda certinha. Aqui também que precisa ser. E vou fazendo os reparos aqui, aos pedaços, ao pouco. Tem que ir moldando as peças pra ficar como era. Eu fiz todas as soldas que precisavam ser feitas aqui na coluna do carro. Essa peça que eu preparei, soldei ela todinha aqui. E já fiz mais esse outro pedaço também. Então tá tudo bem reforçado. Preciso passar agora a rebarba doura e passar o primário pra proteção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.